. Vale a pena ver de novo terá Senhora do Destino e Celebridade na próxima segunda, 04. . Os saudosos da novela Celebridade podem marcar na agenda, nesta segunda, 04, acontece a volta da trama do horário das 21h no Vale a Pena Ver de Novo. . Segundo informações do jornalista Flávio Rico, a trama que fez sucesso na década de 2000 dividirá espaço nas tardes da Globo com os capítulos finais de Senhora do Destino. . Trata-se de uma tática criada pelo SBT que tem dado muito certo e foi amplamente adotada pela Platinada. . . Celebridade é um folhetim assinado por Gilberto Bragg e protagonizado por Malu Madeira e Claudia Abril. . A trama foi lançada 14 anos atrás e teve um enorme sucesso. . 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